Com vocês, Mara Maravilha! Pra você! Meu amor, eu nasci pra ser mulher e pra ser famosa. Mara! Como é que é seu nome? Elie Mary. Ela vai revelar segredos que você sempre quis saber. Pegou geral ou não naquela época? Você não era casada. Por que que era linda? Meu amor, eu peguei logo, foi um minuto, você tá entendendo? Entendi! Pegou geral! Era o top! Nesta terça, 11 da noite, Luciana By Night. RedeTV. A RedeTV que mais cresce no Brasil.